Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. A praticagem de Paranaguá utiliza os barcos da sua empresa. Isso, a praticagem de Paranaguá foi a primeira praticagem do Brasil a comprar os nossos barcos. Esses barcos que ele comprou e que nós estamos fabricando são os mesmos barcos usados ao redor do mundo. Então as melhores praticagens do mundo usam esses barcos. Legenda Adriana Zanotto